OAP Hoje vamos falar de uma abreviatura. Nas minhas formações técnicas, noto sempre que existem incoerências a este respeito. Falo destas três letras. OAP. OAP significa Overrunning Alternator Pulley. A roda livre do alternador isola as vibrações. Estas são causadas pela grande massa em movimento no alternador. A roda livre do alternador permite uma patinagem intencional e protege a correia estriada. Portanto, uma OAP intervém quando desligamos o motor, por exemplo. O acionamento por correia para imediatamente, mas a massa em movimento no alternador ainda tem impulso. O mesmo se passa durante a viagem quando ligamos consumidores adicionais, tais como o ar-condicionado. O compressor de ar-condicionado arranca, o que aplica uma carga adicional à correia e a faz mover-se mais devagar, enquanto a cambota continua a girar a toda a potência e a puxar a correia. E a OAP equilibra estas forças desiguais para que a correia não sofra tanto. E o que significa isto para vocês na oficina? Acabaram de ver como é importante a roda livre. Por conseguinte, também devem verificá-la durante a manutenção. O meu conselho, verificar a cada 80 mil quilómetros e substituir a cada 120 mil quilómetros no máximo. E o que acontece se não a substituírem, podem ver aqui. Uma roda livre do alternador defeituosa poderia ser responsável por estes danos. Para verificar a roda livre do alternador, retiramos a correia estriada e rodamos a roda livre do alternador no sentido de rotação. Bloqueá-me-la abruptamente. Ela deve patinar. Podemos senti-la a patinar, rodando-a no lugar, ou podemos rodá-la, bloqueá-la e depois sentir como patina. Neste caso, a roda livre do alternador está em ordem. Nalguns motores não é possível fazer o teste porque não existe uma OAP, mas sim um OAD. O OAD é o irmão mais velho da OAP e significa Overrunning Alternator Decoupler. Um OAD não reduz simplesmente a vibração devido a uma patinagem intencional, mas até certo ponto desacopla completamente a correia estriada do alternador. Isto é possibilitado por uma mola de torção. Esta mola absorve as irregularidades rotacionais da cambota. Resultado? Um acionamento mais silencioso e suave. De volta à oficina. Se tiverem um motor com OAD e não com OAP, precisam de uma ferramenta especial incluída na Toolbox OAP. Com ela, rodam o veio do alternador no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, seguram a roda livre e têm de sentir como a mola cede. Se a mola não ceder ou a roda livre do alternador não patinar, então está defeituosa e tem de ser substituída. Não se esqueçam destas tampas. Se precisarem de novos OAP ou OAD, temos muitos em stock. A Continental tem 113 diferentes tipos para diferentes modelos de veículos. Consultem o PIC para a atribuição correta. Lá encontram também a Toolbox necessária. Perceberam tudo? Até breve na oficina. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.